É um Peugeot com uma delivery do Dálmata Tens 3 delivery do Dálmata Mas eu tenho mais uma delivery do Dálmata Ah, também tem essa Eu curto a Red Bull que é a última Eu curto a terceira O azul jp no final, atrás do carro Codis call é a terceira A terceira Aqui tem os tons no amarelo Roosevelt Island Island Roosevelt Island Babush Vamos correr a sério agora Para ganhar Que e tu chuva? Esquece lá isso Agora é para perder Lá bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá Que não haja nenhum AFK por favor Oh não Oh não Oh não Oh não a pista dá pouco Ei Ponto só mais Olha, olha, já fui Eee Comeram-me vivo Oh, oh, cara Que violência WTF Que e tu? Oh, um gajo Oh, dois gajos levantaram ao voo Juro este c... Não, não dá Menos dois gajos levantaram ao voo Ai, vocês não viram isto Ai, o jogo todo bugado Mano, eu captei de estar vazando as minhas... Oh, shit Vou correr ao peito Sabe o que eu curto nos mapas deste jogo é tipo a neutralidade É não... É algumas... Nem todos a... Ai, este c... Também captou de uma maneira Sou eu Ai, era, velho E juro, agora é que o meu psicologa foi Puta, sai do peito, cara Não, nem reparei do nome... Nem consegui ver o nome nem dava para ver E pronto, mas vou atrasar Tarpy Mano, eu acho que os caras é pacientes mesmo É, pah Surtido... Mais a outra pista É, pah É, pah É, pah Depois sai da minha da meta Rápido, meu Está lá em cima Por que é que há um gajo que chama-se Dirt Player Zero É um bot? Deve ser bot O gajo tem tipo um símbolo Isto é... Isto tem bot? Não sei, não sei Por que é que vão aparecer um bot se eu ficaria lá pouco? Eu só sei que o Dirt Player tem um símbolo Boas, boas É, pah Foda-se Ai, esse símbolo É Interlime contra as rochas, meu Isto da grande puta A marca está à direita aqui ou aqui Wtf, meu Que é isso? Isto é uma das partes mais loucas da pista Isto é um gajo já tira-se naquelas curvas O que é que há? Agora Não é possível estar lá em cima Aqui Não, não Emagre-se os moros Te deu para o tecido Ah mano o gajo despojo... Pá Foda-se Saiam da... Epa Por que é que os gajos despojo estão sempre à minha frente? Óbemos que ligas... Agora tem um gajo em cima de mim, mano, WTF, meu? Que isto? O que é que foi isso? Ai, é bem. Eu só vi o SL a levantar 30 metros, sei lá. Que isto, mano? Que puta das A, meu? Foda-se, Mini Cupa do Caralho, mano. É, 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 esse gajo é... Pois é, eu boto, eu boto, acho eu. Foda-se, bota da pista, mano. Meu, boto tem joga-mal, sei lá, se tirasse para as curvas e o que caralho... Pô, está velho numa parte da pista que estás a ver e não estou, não? Ah, mano, vou um pouco, caralho, mano. Ai, o gajo estava tão bem. Pô, eu estava empolgando praticamente, meu. Ai, é, é. É, eu não conseguia chegar lá, tinha, mas... Tchau.